Opa, e aí? Aqui é o Garcia, como é que vocês estão? Eu espero que muito bem. E hoje eu separei uma lista de produtos legais e diferenciados que eu comprei e recomendo pra vocês. Lembrando que essa lista eu não montei pensando em valores específicos, podem passar aí de 50 dólares, mas a grande maioria, pelo que eu percebi, vai ficar abaixo de 250 reais. Tem dois aí que vai passar nesse valor, mas como eu falei pra vocês, quando for possível, eu vou deixar também o link aí da Amazon ou, de repente, da loja oficial dessas empresas, porque você consegue comprar muitas vezes direto lá, eles enviam pro Brasil. Nenhum desses produtos aqui eu fui taxado e vou deixar também passando embaixo, sempre quando eu vou mencionando esses produtos, o preço deles. Se você gosta desse tipo de conteúdo, a sua inscrição, ela vai me ajudar muito, não vai te custar nada, eu vou te agradecer de coração. E agora, sem mais enrolações, bora para o vídeo. E o primeiro produto que eu quero apresentar pra vocês, se trata desses fones aqui Bluetooth, né, ou seja, o Wireless, que são os Soundpeats Engine 4. E por que que me chamou tanto a atenção esses fones, pessoal? Primeiro que, assim, olha só como é bonito essa caixinha dele, né, essa aqui de carregamento. Quando você abre, não é diferente, tá? Olha isso, que fones mais estilosos, bonitos. Eu realmente fiquei apaixonado quando eu vi esses fones. Eu vou tirar eles daqui pra mostrar pra vocês, porque é uma coisa, assim, absurda. Olha só a qualidade desse fone de ouvido, pessoal. E eles encaixam muito bem nas orelhas, tá? Quando você coloca assim, ele tampa, já tem uma vedação muito boa. Outros detalhes importantes sobre esses fones de ouvido, é que você vai ter aqui um Bluetooth 5.3, ou seja, a conexão aqui vai ser muito boa e estável. Ele tem aquele áudio de alta definição, o Hi-Res, o LDAC. Tem também um aplicativo pra você conseguir equalizar o som, entre outras coisas, dá pra fazer. O aplicativo da Soundpeats é muito bom, já tive outros fones de ouvido, utilizei. Você consegue ter aqui um touch, né? Ou seja, pra você controlar as músicas, pra você avançar, retroceder, é bem legal. Essa caixinha aqui, você pode carregar por um cabo tipo C. E ainda, quando esse fone estiver totalmente carregado, ele promete durar até 43 horas, o que é muita coisa, tá? Dá pra você usar aí pra trabalhar, pra estudar, pra você, de repente, só assistir algum conteúdo, aqui os vídeos do canal, vale muito a pena. E em relação à qualidade do som, que obviamente é uma das coisas mais importantes, esse da Soundpeats é, até hoje, um dos melhores que eu já tive fones wireless, né? É óbvio que eu tenho outros fones muito bons, mas eles são por cabo. Agora, fone sem fio, qualidade, esse Soundpeats aqui me surpreendeu demais, tá? Não foi só a beleza e também, obviamente, na qualidade. Eu fiquei muito satisfeito. Tem sido um dos que eu mais utilizo atualmente. Eu tenho certeza que você também deveria dar uma chance pra um fone wireless desse tipo aqui. E o próximo que eu quero mostrar pra vocês é, simplesmente, esse carregador da marca Essager, que é uma marca que tem me surpreendido bastante na qualidade e também pelo seu preço. Pelo seguinte, pessoal, esse carregador aqui, ele tem 100 watts de carregamento, ou seja, né, você vai conseguir carregar vários dispositivos ao mesmo tempo, ou se você tiver algum notebook que tenha velocidade de 100 watts, ou até mesmo um celular, né, com essa capacidade, você pode utilizar o máximo também desse carregador. Mas a ideia aqui é que você consiga dividir, né, entre outros dispositivos. Por exemplo, aqui nós temos duas entradas tipo C e também duas entradas USB-A. E aqui, galera, qual que é o que eu mais gostei desse carregador, tá? Eu já apresentei outros da Baseus, também já apresentei outros da Algreen, mas esse aqui é o único que eu consigo fazer uma coisa assim que eu acho bem legal, que é o seguinte, o cabo dele é separado do carregador, ou seja, você conecta o cabo aqui, dessa maneira, e aí você pode colocar direto aqui na tomada, tá vendo a ponta? E por que que isso é tão legal? Quando você fizer isso, pessoal, imagina o seguinte, você vai ter o seu setup aqui e você quer deixar um hubzinho de carregamento para os seus dispositivos. Você pode simplesmente colocar o cabo ali na tomada, escondido, e deixar um hub aqui, ó. E olha só, se eu quiser carregar um celular, eu plugo aqui e deixo meu celular carregando. Se eu quiser, de repente, colocar algum outro dispositivo que eu sempre estou utilizando, por exemplo, eu tenho aqui os Alix, né, que eu utilizo o USB-A para carregar, eu tenho também os meus controles da 8-bit-2, que precisa estar carregando o tempo todo. Então, assim, é um dispositivo para você deixar sempre aí como base de carregamento para o setup. Chegou do trabalho, deixa carregando aqui o seu celular, vai mexer no computador, vai jogando, e ele é muito fácil porque ele fica pertinho de você. Os outros carregadores você precisa ter o quê? Colocar direto na tomada, porque normalmente ele já está embutido com uma tomada aqui na ponta, e depois você tem que puxar um cabo para cá. E às vezes você precisa de um cabo maior, de um metro, dois metros. Então, a facilidade que esse carregador aqui, da Essager, me trouxe, em deixar aqui sempre uma base pronta para carregar, foi incrível. Eu estou usando muito ele, e eu achei que seria bem legal eu apresentar também para vocês. E o próximo que eu quero apresentar para vocês está bem aqui na minha mão. O Garcia sabe mostrar para a gente um chaveiro. Não, pessoal, isso aqui é só um brinde que vem junto com esse produto, tá? O que importa é o que está aqui dentro. Deixa eu mostrar para vocês, eu vou tirar aqui rapidinho. Isso aqui, pessoal, se trata simplesmente de um pendrive. Garcia, um pendrive? Calma, pessoal, calma. Isso daqui é um pendrive de simplesmente um tera de armazenamento. Só isso já seria bem impressionante, tá? Um detalhe que eu quero deixar claro é que lá no site, você consegue comprar outros armazenamentos. 128 GB, 256 GB, 512 GB. Eles são mais baratos do que o de um tera. Então, vai ter várias opções legais ali para vocês. Mas a minha versão tem um tera, que é muita coisa. Isso aqui não é o mais impressionante, tá, pessoal? Ele também tem uma velocidade de simplesmente 480 MB. Isso aqui é comparável a um SSD SATA 3. Então, ele é muito rápido, muito rápido mesmo. Outra coisa, tá? Além de tudo isso, ele tem duas pontas. Tanto a ponta USB-A 3.2 e também tem a ponta USB-C. Ou seja, dá para você colocar esse pendrive tanto no seu celular, por conta do USB-C, quanto no seu computador. Então, assim, qualquer uma das situações você vai conseguir usar ele, tá? Eu mesmo já usei no meu celular, isso é bem legal. Então, é um pendrive, assim, bem construído, tá? É de metal isso aqui, é muito bem feito. Agora, qual que é o maior charme desse pendrive, né? Por que ele é tão diferenciado e interessante para mostrar para vocês? Além de tudo isso que eu falei, ele conta com digital, pessoal. Isso aqui que vocês estão vendo, é simplesmente onde você vai colocar o seu dedo para liberar digital. E para você configurar isso, basta você colocar no seu computador, ele já vai ter um software ali para você instalar. Eu já fiz um vídeo completo desse pendrive, de um SSD da marca, que é a MoveSpeed. Eu acho que vale a pena, sim, para quem quer um pendrive com boa segurança. Tem a criptografia também, para você levar arquivos um pouco mais, assim, vamos colocar, né, sensíveis. Isso aqui é incrível. Eu levo isso aqui na minha mochila o tempo todo, para quando eu tiver alguma emergência, eu posso colocar no meu celular para colocar um vídeo do canal também. Ou um arquivo que eu acho um pouco mais importante, ou até mesmo um arquivo bem pesado. Para backup, isso aqui também é legal. Para trabalhos que demandam, né, bastante coisa pesada, arquivos em 4K e etc. Isso aqui é uma mão na roda. Então é bem legal, porque como eu falei, você pode deixar aqui nesse chaveirinho que eles enviaram como brinde, deixa aí na sua mochila e pronto, pessoal, está aqui. Esse pendrive, nesse momento que eu comprei ele, eu não fico mais sem, porque ele realmente é o meu coringa. E o próximo que eu quero mostrar para vocês está bem aqui na minha mão. Para quem já acompanha aqui o canal, sabe que vira e mexe, eu gosto de trazer hubs, dockstations, porque é um produto que está sempre, assim, na necessidade de quem tem setup, PC gamer. Só que eu gosto sempre de trazer opções diferenciadas. E agora eu estou com essa dockstation da Orico, que é uma dockstation muito, mas muito braba, pessoal. Sério mesmo. Eu vou mostrar aqui para vocês. Primeira coisa que é legal dela, tá? Ela vem com uma case de transporte, que está bem presinha aqui. Olha só que case bonita, galera. Isso aqui é bem firme, tá? Não se enganem. É muito boa mesmo. E aqui, quando a gente abre o zíper, nós vamos ter acesso, obviamente, a esse daqui, que é a dockstation, tá? Ela está bem guardadinha aqui. Tem manual, tem também outras coisinhas aqui. Cabo, tá? Já vem com cabo que é bem forte também. Só que, olha só, galera. Essa dockstation, vamos para as coisas mais normais, né? Ela tem uma entrada tipo C, que vai até 10 gigabytes. Tem também USB 3.2, que vai também até 10 gigabytes. Tem USB 2.0, tem USB 3.0 também. Tem aqui, né? Entrada para cartão de memória, tanto aquele maiorzinho quanto o pequenininho que vai em celular. Aqui do outro lado, nós temos mais entrada tipo C, que você vai colocar diretamente no seu PC. Tem um power display para você fazer algum tipo de carregamento em notebooks, por exemplo. HDMI, que vai aceitar 4K 60fps. E tem também aqui mais um USB. Então aqui, ó. Tem bastante USB, que é o normal dessas dockstations, a gente precisa. E ainda conta com RJ45, né? Para quem quer colocar aí um cabo de rede. Mas calma, não é só isso. A dockstation, você consegue também ter acesso a simplesmente um SSD NVMe. Você pode colocar o SSD aqui e você vai ter acesso a basicamente um HD externo. Só que, na verdade, é um SSD externo, né, pessoal? Eu, inclusive, tenho um, tá? De 500 e pouquinho que eu uso. Só que agora eu estou sem ele, tá? Eu coloquei no meu outro computador. Então aqui você conecta. Vem até mesmo com algumas pecinhas para você colocar, galera. Olha só, eu vou colocar o SSD para você também conseguir deixar ele um pouco mais frio, né? Porque normalmente esquenta bastante, né, esse tipo de dispositivo. Só que assim, eu achei muito legal o design dele. Esse aqui, por mais que você consegue levar para qualquer lugar por conta, né, dessa cage de carregamento, eu utilizaria ele mais no meu PC parado mesmo, tá? Porque eu achei ele tão legal, tão simples. Ele cabe em qualquer lugar, galera. Facilmente eu poderia colocar ele aqui no cantinho. Ou colocar mais ali para trás. Então é uma opção muito boa para quem busca uma docka de carregamento. A Urico é uma marca que eu já conheço, já trouxe outros dispositivos dela também. Estou usando, inclusive, um hubzinho mais simples dela ali atrás do meu PC. Não sei nem se dá para vocês verem que está meio escondido ali. Mas olha, realmente, esse aqui, a qualidade, tanto da case e das outras coisas, vale muito a pena. Dock Stations, pessoal, quando você tem uma de boa qualidade, dificilmente vai queimar, tá? Eu já tive umas mais simples que queimou conforme eu fui utilizando ali. Ela puxou uma energia maior e acabou queimando. Esse caso aqui da Urico, eu garanto para vocês, tem uma qualidade impressionante. Eu gosto tanto de Dock Stations, pessoal, que hoje eu vou mostrar para vocês mais de uma. Essa daqui é uma Dock Stations da Sal. É uma marca, pessoal, que eu não conhecia. Eu já conhecia a Ugreen, Baseus, a própria Urico também, a Exager. Essa aqui é uma marca nova, tá? E eu gostei demais da qualidade dos produtos delas. E esse Dock Stations aqui, vocês vão entender. Entre aquela ali que eu mostrei da Urico e essa, se fosse para eu deixar uma no meu PC, eu vou deixar a da Urico. Mas essa aqui eu vou utilizar para levar para minhas viagens, vou deixar sempre com um notebook, com meu celular. E por que eu vou manter essa aqui sempre comigo? Eu vou mostrar para vocês. Primeiro, a apresentação aqui é bem legal. A gente tirou aqui. Vocês vão perceber que não tem mais nada na caixa, não tem mais nenhum tipo de cabo, nada parecido. Você vai achar estranho. Nossa, Garcia, mas é só isso, né? Mas calma, daqui a pouco vocês vão entender por que ela está vazia assim. Tirando, obviamente, a Dock Stations, olha só como ela é bonita, tá? Eu acho que com um MacBook, por exemplo, isso aqui é muito estiloso, tá? Em beleza, essa aqui ganha da Urico. Mas é óbvio que beleza não é tudo, né, pessoal? Precisa de funcionalidade. Vamos falar um pouquinho o que essa Dock Stations tem de entradas. Temos também aqui USB 3.0, tá? Duas, inclusive, ó, desse lado. Tem mais USB tipo C, dois desse lado. Um HDMI também para você colocar, de repente, até 4K60. Mais uma entrada RJ45. Essa aqui conta com entrada P2, tá? Para quem quer colocar, de repente, um fone de ouvido, você vai conseguir com essa. Mais entrada USB, essa aqui eu acho que é 2.0. Tem entrada para cartão de memória, tanto a grande, tanto a menor. E é isso, tá? Já tem muita coisa aqui. E você vai falar, ah, Garcia, tá? É mais uma Dock Stations como outra qualquer. E vocês estão corretos. Ela não deixa de ser uma Dock Stations como outra qualquer. Mas tem um detalhe nessa daqui que me chamou muita atenção. Que é simplesmente o fato que quando você abre aqui a tampa dela, ela tem alguns compartimentos, pessoal. E olha só como isso aqui é bem legal, tá? Tem como você guardar aqui alguns cartões de memória, de repente você que trabalha com edição ou fotografia, né? Você pode colocar aqui os seus cartões. Tem também como você colocar alguns chips, né? De celular, você coloca. Tem até aquele negocinho que você sempre perde, sabe? Quando você vai tirar o chip. Eu mesmo perco, então é bom deixar isso aqui de emergência. Em relação a cabos, pessoal, olha só. Tem um cabo tipo C aqui, né? Que fica muito meio organizadinho. Tem também adaptadores tanto de tipo C pra tipo C. Aquele que fica em L pra quando você quer colocar em algum lugar que não dá pra colocar aqueles que são retos, sabe? Isso aqui vai quebrar um galho. Tem também um adaptador tipo C pra USB-A. Isso aqui é muito bom também. Eu sempre uso um desse. E tem esse outro aqui que é bem raro. É o USB-C pra aquele micro USB. Sabe aquele que é um pouco mais difícil de você encontrar hoje em dia? Aqui também a gente tem um adaptador. Então, esse kitzinho Dockstation ele é perfeito pra gente levar em viagens. Levar com Macbook, Notebook. Por quê? Tudo que você precisa você vai ter nessa dock. Vai economizar bastante. Precisa levar aquele monte de cabo e etc. Porque aqui você guarda seu cartão de memória, guarda seu chip e você só precisa desse positivo aqui. Leva o seu notebook, mas isso aqui que você vai ficar felizão. Inclusive, se você quiser pegar o combinho daquele pendrive de 1TB, aí que meu amigo que vai ficar perfeito. Então, essa Dockstation da Sal que se bem impressionou bastante e eu recomendo ela pra você que ele vai em viagens mais longas. Então, o vídeo de hoje foi isso, pessoal. Eu tentei trazer várias opções legais, diferenciadas de produtos. Às vezes, você tem até uma ideia mais ou menos, mas quando você assiste o vídeo, esse produto aqui vai te ajudar a realizar. Tem pessoas, por exemplo, que só tem setup de notebook. Uma Dockstation, ela é essencial. Eu trouxe várias opções pra vocês aqui que são até muito úteis e que eu uso aqui no meu dia a dia. Uso bastante esse tipo de produto. Tem esse fone aqui sem fio que é maravilhoso. Tem essa baixa de carregamento da E-Side de 100 watts e esse pendrive aqui que, nossa, que pendrive absurdo, tá, pessoal? Tem digital 1TB, tem velocidade de SSD SATA 3. Então, assim, esse é o meu objetivo. Tentar ajudar vocês de alguma forma e eu espero ter conseguido isso. Se você gostou dos produtos, se você teve alguma dúvida, deixe um comentário. Eu tento responder sempre a todos. É um prazer pra mim. Eu vou ficando por aqui. Muito obrigado por você ter visto todo o vídeo. Um bom descanso pra cada um de vocês e um abraço.